Poliamorismo, um novo, velho modelo de família. Primeira edição, por Elane F. Souza, 2017. Esta pequena obra está dedicada a todos aqueles que acreditam na soma e multiplicação do amor. Afeto, dedicação, cuidado e, sem sombra de dúvida, na divisão desses sentimentos. Na divisão das obrigações e bens que, porventura, vierem construir ao longo de uma relação poliafetiva. Aos que estiverem dispostos a viver e agir assim, apesar da existência de normas regulamentadoras, dedicaremos esta pequena obra. Elane F. Souza, a autora. Nota final para início. Esta obra foi escrita tendo como base o não tão novo modelo de família denominado poliamorismo. Sua redação, apesar de ter alguma fundamentação jurídica e ser de utilidade dissente, também poderá ser recomendado como manual para a implementação de novas uniões. Bom proveito a todos! Página 8. Capítulo 2. 2. Há limites para a constituição de uma relação poliafetiva? Página 13. 2.2. Quais os princípios que fundamentam ou fundamentariam as uniões poliafetivas? Página 14. Capítulo 3. 3. Quais os direitos e deveres dos envolvidos? Página 17. 3.1. Dos direitos? Página 17. 3.2. Dos deveres? Página 18. Capítulo 4. 4.1. O que diz a legislação brasileira acerca do assunto? Página 21. Capítulo 5. 5.1. Opiniões, abre aspas, consagradas, fecha aspas, de autores brasileiros. Existem? 5.2. Autores que já escreveram sobre o assunto, mas ainda não viraram clássicos. Página 24. 5.3. Nota a ser levada em conta? Página 25. Capítulo 6. 6.1. Existem decisões no tribunais? Página 27. Capítulo 7. 7.1. Quero legalizar uma relação poliafetiva? Posso? Página 29. 7.2. Relações poliafetivas no mundo em dias atuais? Página 29. 7.3. Relações poligâmicas baseadas na religião? Página 36. Conclusão? Página 37. Anotações finais? Página 38. Introdução? Nesta obra, a autora procura explicar, de forma sucinta, a estrutura das relações poliafetivas. Remete os leitores às discussões geradas em torno do tema no Supremo Tribunal Federal e Conselho Nacional de Justiça. Dá dicas e conselhos sobre a formação de uma família dessa natureza e, além disso, cita obras e artigos publicados sobre a matéria que, apesar de conhecida, ainda é polêmica e discriminada pela sociedade, especialmente a brasileira. Com a intenção de implementar o tema, foi mencionada, em passão, a paternidade socioafetiva, que tem tudo a ver com a multiparentalidade. Interessante frisar que o assunto em questão esteve presente justamente no momento em que comentava sobre eventuais separações dos ou das companheiras, companheiros poliafetivos. Sendo assim, normal que suja o questionamento. Será que os filhos gerados durante uniões desse gênero também poderiam ser coletivos? De certa maneira, só sairiam ganhar. Para finalizar, a autora decidiu inserir seu entendimento e crítica sobre a poligamia, especificamente poliginia, quando ligada à religião hoje e outrora. Abre aspas, onde faltar egoísmo, maldade e ciúmes, sobrará amor para compartilhar. Fecha aspas. Palavras da autora Elane Ferreira de Souza. Capítulo 1. 1. Surgimento do poliamorismo. 1.1. Origem e conceito. A palavra poliamorismo vem do radical poli, de origem grega, que significa vários. Unindo-se à palavra amor, do latim amare, amore, surgiu uma nova, qual seja, poliamor e suas derivadas. Poliamorismo e poliamorista. Esta última é uma designação coloquial direcionada a quem pratica ou vive relação com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Mas todas elas sabem e todas aceitam. Muitas das vezes se ajudam mutuamente e podem até viver sob o mesmo teto. Poliamorismo é uma forma de vida conjugal, diferenciada e já vivida em algumas partes do globo. Infelizmente, para a parcela da sociedade moralista e preconceituosa, apenas mais um modelo de convivência imoral que desvirtua o tradicional casamento entre homem e mulher. No entanto, fecham os olhos para a antiga e persistente forma de poliamorismo, pessoas casadas e seus amantes. Muitos acreditam que essa forma de vida, esse modelo de convivência, seja coisa da modernidade promíscua, que só nos dias de hoje poderia cogitar-se viver, como se casado fosse, sobre o mesmo teto, com várias mulheres ou vários homens simultaneamente. Um engano que foge a nosso entendimento. Segundo a Bíblia, livro mais verdadeiro e sagrado de todos, na visão cristã, como é claro, a poliginia em passado milenar era costume. No entanto, hoje, os seguidores desse livro não toleram e demonstram isso fazendo pesadas críticas as pessoas que escolhem viver a moderna poliginia. Poliamorismo nada mais é que uma poligamia repaginada. As poucas diferenças estão na formação atual que se dá da seguinte forma. Antes, de acordo com a Bíblia, só homens poderiam viver, ter várias mulheres. Uma mulher com mais homens era pecado e crime de adultério. Afinal, por que Deus da Bíblia permitiu, no Velho Testamento, que o homem pudesse ter várias mulheres, várias concubinas e até engravidar, abre aspas, criadas, fecha aspas, quando sua esposa não era fértil? Será que um, abre aspas, Deus perfeito, fecha aspas, poderia mudar de ideia? Permitir no Velho Testamento e proibir no Novo? Isso estaria correto? Veja alguns trechos da Bíblia que comprova a poligamia. O primeiro exemplo da poligamia, bigamia na Bíblia, foi Lameque em Gênesis 4, 19, abre aspas, e tomou Lameque para si duas mulheres, fecha aspas. Além dele, Abraão, Jacó, Davi, Salomão e muitos outros tinham várias mulheres. Em 2 Samuel 12, 8, Deus, falando através do profeta Natan, disse que se as esposas e cuncumbinas de Davi não fossem suficientes, ele teria providenciado ainda mais para Davi. Salomão tinha 700 esposas e 300 cuncumbinas. Esposas de um estato inferior seriam as cuncumbinas. Fonte retirada da Bíblia. Abraão teve três esposas. Gênesis 16, 1, 16, 3, 25, 1. Moisés teve duas esposas. Êxodo 21, 18, 1, 6, números 12, 1. Jacó teve quatro esposas. Gênesis 29, 29, 28, 30, 4 e 30, 9. Davi teve pelo menos 18 esposas. Veja em 1 Samuel 18, 27, 25, 39, 44 e Samuel 3, 3, 3, 4 e 5, 5, 13, 12, 7 e 8, 12, 24, 16, 21 e 23. Salomão teve 700 esposas. Veja 1 Reis 11, 3, 3. Para entendermos melhor a poligamia, vamos a alguns significados e comentários. Poligamia. Exatamente como poliamor vem do radical grego poli, vários. Igamia, casamentos. Todavia tem uma pequena e quase, abre aspas, irrelevante, fecha aspas, diferente de sentido. Poligamia é um sistema onde o homem tem mais de uma mulher ao mesmo tempo e, menos comum, mas existente, a mulher com mais de um marido simultaneamente. Já o poliamorismo está fundamentado no amor, no afeto e na vontade de construir família com vários parceiros. Grande parcela dos países que adotam o islamismo como crença e o Alcorão como livro sagrado, permitem legalmente a poligamia, poliginia. No entanto, segundo consta, raros são os homens que se casam com mais de uma mulher. Fontes relatam que isso pouco acontece por causa das responsabilidades impostas pela lei e pela religião. O Alcorão permite, mas limita, abre aspas, Podereis disposar duas, três ou quatro das que vós aprover entre as mulheres. Mas se temerdes não poder ser equitativos para com elas, casai então com uma só, Alcorão 4, 3. Para melhor entendimento da poligamia no estilo poliginia, um homem com várias mulheres, no caso, dentro do islamismo citaremos trecho de um texto publicado no site islamreligion.com, abre aspas. O Alcorão limitou em quatro o número máximo de esposas. No início do islam, aqueles que tinham mais de quatro esposas na época de abraçar a religião, tiveram que divorciar as esposas extras. O islam também reformou a instituição da poligamia ao exigir tratamento igual para todas as esposas. Não é permitido ao muçulmano diferenciar suas esposas em relação aos sustentos e despesas, tempo dedicado e outras obrigações dos maridos. O islam não permite que um homem se case com outra mulher se não for justo em seu tratamento. O profeta Mohamed proibiu a discriminação entre as esposas ou entre os filhos tidos com elas. Além disso, o casamento e a poligamia no islam são uma questão de consentimento mútuo. Ninguém pode forçar uma mulher a casar com um homem casado. O islam simplesmente permite a poligamia. Não há força e não exige. Uma mulher também pode estipular que o seu marido não se case com outra mulher em seu contrato pré-nupcial. Fecha aspas. Maomé, após a morte de sua primeira esposa, Khadija, rica e mais velha que ele, 15 anos, casou-se, segundo os estudiosos do islam, de 12 a 14 vezes, sem falar nas cuncumbinas e escravas sexuais que manteve. E o pior não foi isso. A idade de uma coloca em xeque a pedofilia incrustada no profeta. Se não era pecado antes, agora sim. A isha era o nome dela. Consta que se casou com 6 anos. Alguns historiadores dizem ter sido 9 anos. Na época, Maomé tinha mais de 50 anos. Idade maior que a do pai da criança. Consta que o casamento da menina Aisha com o profeta tenha sido de muito gosto para o pai, Abu-Kar. Abu-Bak. Amigo de Maomé e um dos primeiros seguidores e sucessor do califa no islamismo. A isha tem a vida retratada em um livro chamado A Joia de Medina, da autora Sherry Jones. Muitos, muitas leitoras, leitores e até editoras consideram a obra, abre aspas, um pornô básico, fecha aspas. Isso foi mal visto pela comunidade islâmica que ameaçou quem publicasse, abre aspas, Tal heresia, fecha aspas, apesar da recusa de algumas editorias, ela surgiu à luz. Felizmente foi publicada, apesar das ameaças e incêndio, a obra segue aí nas livrarias para quem quiser adquirir. Aconselharia a todos que lessem o livro e tomassem partido. Não importa a cultura, impor que uma menina tão jovem, a vida de casada, com sexo e outras perversões, é indigno de ver, de ler, de saber, sequer de imaginar. Mesmo que ela demonstre gostar, isso é criminoso, é nojento. Não admitimos a romatização do crime de pedofilia. Ainda bem que o livro não se trata de um romance, apenas retrato de uma, abre aspas, possível, fecha aspas, realidade passada no harem de Balmé. Entretanto, as sociedades que adotam a poligamia feminina, chamada poliandria, parte das vezes, é porque se desenvolve sobre condições de extrema pobreza, onde vários homens precisam reunir seus recursos para comprar e sustentar uma esposa. Mas talvez seja porque o infanticídio feminina é praticado como meio de controlar o crescimento da população. Assim, com esse costume, não tarda a produzir um excesso de indivíduos masculinos. Poliandria, do grego, poli, muitos, andros, homem, é a união em que uma só mulher é ligada a dois ou mais maridos ao mesmo tempo. É crença comum que muitos antropólogos, que a força mais comum da poliandria é aquela em que dois ou mais irmãos desposam a mesma mulher. É notório que a poliandria é um tipo de poligamia menos frequente na história da humanidade. Poliginia é o oposto da poliandria, bem mais comum e aceitável. Inclusive hoje, neste caso, um homem possui duas ou mais esposas já referenciado acima. Fonte dos significados acima veio do historiador estadunidense Edward McNall Burns, retirado da Wikipédia. Com a divulgação em massa de todo tipo de notícia, essa do poliamorismo também surgiu como sendo novidade. Mas não é, não nos enganemos. Muitas pessoas vivem relações assim, inclusive no ocidente. Quando não é sobre o mesmo teto, é de conhecimento e aceitação mútua. Um neologismo para estabelecer e divulgar direitos. É assim que está acontecendo? É assim que se busca, pelo menos aqui no Brasil. Pior era, e segue sendo, saber que homens casados têm amantes fixas e até com proles constituídas. No caso da mulher, talvez seja pior, mas sem preconceito. Quando uma mulher casada ou em união estável tem um amante fixo e um companheiro não sabe, corre o risco de ele assumir a paternidade que não é sua, apenas baseando-se no fator, abre aspas esposo, fecha aspas esposo, abre aspas marido, fecha aspas marido. Entretanto, não é e nunca foi pressuposto de paternidade. 1.2 Motivos para viver ou não uma relação poliafetiva. Quem nunca ouviu falar de alguém que criou ou cria filho que não é seu, sem saber? Com a veiculação de programas como o do, abre aspas ratinho, fecha aspas ratinho, no Brasil, no SBT. Alguns, abre aspas infelizes, fecha aspas traídos, ouvem boatos e acabam decidindo pedir a investigação de paternidade de forma gratuita. Para todo mundo tomar conhecimento. Supomos que recebam algum dinheiro, algo em contrapartida. É inconcebível que se deixe um milhar de graça em rede nacional, abre aspas. Nesses programas, lavam toda a roupa suja em público, fecha aspas. Só para provar de que o filho que vem criando há anos, talvez não seja seu. Em uma relação poliafetiva, isso seria desnecessário. Em caso de gravidez, nenhum nem outro necessitam dessa triste e humilhante discussão que quase sempre afeta os filhos. Por isso, aconselhamos aos que decidirem viver relações dessa natureza, pautarem pela honestidade em todos os quesitos, inclusive com a prole. Visualize a mesma esposa do exemplo anterior. Ela vive uma relação de amor aberta com seu marido e outro homem. Todavia, sem os dois tomarem conhecimento, mantém relações com o terceiro. E é justamente esse terceiro que a engravida. Dependendo do caráter dos envolvidos, isso poderia gerar, abre aspas, espetáculos, fecha aspas. Ainda mais grandiosos e deprimentes que os de hoje. Tudo isso para constatar a paternidade e esvair-se da obrigação dos alimentos. No entanto, para viver com dois companheiros fixos, eles entenderão que o filho é de um ou de outro e estará tudo bem. Exceto pela consciência da esposa, da gestante, essa nunca estará tranquila. Pois, apesar de viver uma relação aberta com dois homens, ela foi infiel, abre aspas, introduziu, fecha aspas. Um terceiro não autorizado à relação. Entendemos que onde houver relação poliafetiva, tem que haver cumplicidade e, acima de tudo, honestidade. Não há como amar vários ou várias, se o que mais importa em uma eventual separação, seja o financeiro, bens, pensões e alimentos. Egoísmo e falta de desprendimento não devem fazer parte desse tipo de convivência. Independente da formação dessa nova família, se é entre um homem e várias mulheres, ou entre uma mulher e dois ou mais homens, tudo deverá seguir em, abre aspas, perfeita, fecha aspas, ordem e sintonia, respeitando principalmente os filhos que não escolheram viver assim. A paternidade, em uma relação poliafetiva, deve dar de duas formas, a biológica e a socioafetiva. Quando os envolvidos souberem, de fato, quem é o pai, o outro assumirá como socioafetivo. Seria desumano impor ao filho uma convivência sem vínculos. O companheiro, que não for pai biológico, deverá assumir a responsabilidade de pai socioafetivo em todos os sentidos. Em caso de separação, teria que seguir fazendo parte da vida da criança. Dessa forma, os filhos só sairiam a ganhar. Essa seria uma das, abre aspas, consequências, fecha aspas, da adoção desse novo modelo de família. Quem deseja vivê-lo, deve saber que arcará também com, abre aspas, o ônus, fecha aspas, que as pensões e os alimentos, em uma eventual separação, obriga. Transformar o poliamorismo em um meio de conseguir prazer sexual desmedido e esquecer-se da prole, fruto dele não é amor. É apenas mais um tipo de perversão que ainda não foi etiquetado. Outra coisa a ressaltar. Dois pontos. Poliamorismo não deve ser confundido com pansexualismo. Este, apesar de ter igualmente um radical grego, possui outro significado. Abre aspas, pan, fecha aspas, pan. Do grego, ele significa tudo ou todos. Mas sexualismo é igual pansexualismo. Pansexualismo é atração por todos os sexos, incluindo pessoas andróginas, transexuais, homossexuais, heterossexuais, bissexuais. No entanto, não é considerada como uma parafilia, pois esta é tida como fantasia e perversão comportamental. Forma de conseguir prazer, às vezes, doentia. Capítulo 3, para o próximo áudio.